Também tu, tornas esta noite mais brilhante. Obrigado, Silvia. Ora, eu estou... Boqui aberto. Sim, nós estávamos aqui a ouvir, porque a equalização aqui nem sempre é igual à que se ouve, à que passa para casa, e portanto, estivemos aqui a ouvir com muita atenção, e eu especialmente que tinha que comentar esta. Para já queria pedir um aplauso muito grande para a Helena Vieira, que é extraordinária. Uma mulher com um sentido de humor maravilhoso. É pais, fazemos anos e mês no dia, e é muito bom vê-la. Está bem, ser muito boa pessoa também. Ela é extraordinária, eu gosto imenso dela, é uma pessoa extraordinária. E depois há o Ricardo, não é? Nós ficámos todos aqui coladinhos à cadeira ao ouvir o Ricardo, e esta ligação que eles tiveram os dois, numa música e num tema que, interpretado por duas pessoas ímpares também, não é? Montserrat Caballet, que toda a gente conhece, e que de alguma maneira também trouxe, enfim, para a pop, um bocadinho da música dita erudita, enfim. E Freddie Mercury, que era um visionário, um homem extraordinário, sempre muito à frente do seu tempo. Eu acho que estas duas considerações a respeito dos dois podem ser muito bem aproveitadas pelo Ricardo. O Ricardo, desde o princípio da Operação Triunfo, que canta tudo bem, e mais uma vez provou aqui que é extraordinário, e que tem uma enorme versatilidade, e que, portanto, merece muito bem estar na final. Eu gostei muito. Parabéns aos dois, especialmente a ti, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Malato. Vou falar do Ricardo. Ricardo, já se falou aqui, o Zé Carlos Malato já disse que a tua interpretação com a Helena, que foi absolutamente extraordinária, e está completamente fora de questão, e tu és um grande cantor, aconteça o que acontecer, és um grande cantor, e tens, para além do aparelho vocal com que nasceste, portanto, isso é um dom, foi-te dado à nascença, tu sabes cantar, que é uma coisa que nem todas as pessoas que têm o dom sabem fazer, porque alguns têm um excelente aparelho vocal e não o sabem utilizar. E nós achamos aqui que tu o utilizas da forma mais inteligente, ou seja, tu utilizas a tua voz de uma forma contida, discreta, bonita, não te exibes sem necessidade, não fazes floreados, portanto, eu suponho que isso tem também a ver com a tua maneira de ser, mas tem a ver muito com a inteligência musical que tu tens, desde o primeiro, segundo, que nós te conhecemos. O que é que eu te posso dizer mais, a não ser que és um grande cantor, e que vais, com certeza, ter um grande futuro? Havia o detetive cantor, não é? Agora vamos ter, com certeza, o enfermeiro cantor. Não. Bem, estamos em presença de três excelentes candidatos. Já tudo foi dito, vocês não precisam de mais elogios a esta hora. Depois de inúmeras, mas de inúmeras discussões, sempre com o objetivo de jurar o melhor possível, o júri decidiu, no seu último grande ato, nomear para a final. Não sei. Não sei. Não sei. Muito obrigado. O Ricardo. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh!